Então galera do YouTube estamos aqui para mais um unboxing Dessa vez aqui de umas peças que vieram da China Então eu vou estar fazendo um unboxing aqui para estar mostrando para vocês São peças mais antigas E eu vou estar abrindo para estar mostrando para vocês Mais para frente vai ter um vídeo ensinando como estar instalando E se um computador antigo valeria a pena Então eu vou estar abrindo aqui Se você tiver um computador antigo e isso valeria a pena para estar fazendo um upgrade nele O que meu filho não falou é que o antigo que ele fala é um DDR2 É um processador de dois núcleos só Aí eu comprei as memórias e o processador para estar fazendo um upgrade nele Para ver se a gente vai tentar rodar alguns jogos Provavelmente vamos botar uma placa de vídeo Porque fica bem difícil Aí seria se daria certo você estar colocando uma placa de vídeo Deixa eu dar uma mãozinha para ele Vamos puxar aqui A gente puxa Não deu para limpar muito bem até Aí são duas memórias Que mostra que ele pode estar aguentando É um processador O processador é um doocor Olha lá Ele é um de 3 GB E duas memórias Que as memórias dele que é DDR2 Essa aqui é da Kingston E eu ponha de Aqui deixa eu dar uma olhadinha De 800 GB Para você ver Você está vendo que ela está meio sujinha É usada Não acha nada novo Para esse tipo de computador Então eu comprei de lá Eu dei na época o dólar A variação de dólar Talvez não esteja isso São duas memórias de 2 GB Duas de 2 GB Que eu dei Foi 25 cada um Com frete e tudo Deixa eu dar uma olhadinha aqui Está dando uma virada As memórias É para a gente ver Se vale a pena mesmo Estar fazendo E o que dá para jogar nele Então o que a gente poderia estar jogando Com um computador Nesse nível E o máximo que ele Que aquele meu ali aceita É isso mesmo É os 4 GB Não aceita mais Lá está com 2 GB Então A gente vai estar colocando Fazendo os testes Meu filho vai estar jogando nele Fazendo os jogos aí E é isso que a gente tem Vem até com a pasta térmica Mas eu não vou botar Essa pasta térmica Nem vou botar um cooler Muito potente Também não tem necessidade Aí depois Eu vou fazer os testes Vai ser o nosso computador Baratinho Para estar vendo Baratinho Mas baratinho mesmo Aquele usado Nada novo Tudo já Velho Que a gente tem aí Consegue garimpar Acha aí É um computador Que eu garimpei Consegui Ter ele Já tem vídeo dele aí Meu irmão Põhou ele Já usado Aí como Ele está precisando Estava precisando De dinheiro Ele falou comigo Você não tem interesse Senão eu vou vender Então eu põei Estou com ele Para fazer um upgrade Já tinha feito um upgrade Nele de gabinete Botei Mais um Um SSD Agora com esse processador Mais potente Eu acho Bem provável Dele Vim muito melhor Agora Dá um resultado Bem melhor aí Porque A gente Tem que saber Também Da limitação dele Não vai conseguir Fazer Grandes coisas Não Tá Tem que saber Que tem limitação Mas se você está Com pouco dinheiro Quer montar Se achar um computador Aí Usado Ver Tem no Aliexpress Do jeito que tem Essas DDR2 Tem DDR3 Tem DDR4 Aí você Acha um preço Memória E processador Lá Esses processadores Usados São excelentes Preços que tem lá E eu vou te falar Esse aqui Eu acho que eu dei Foi R$30 Foi R$30 R$37 R$37 E as memórias R$50 Para você ver Que eu não gastei muito E o gabinete lá Eu ponho Do meu irmão Para o R$300 Mais Aqui mais R$30 Mais R$50 R$387 Mais R$300 R$387 Está o computador Por enquanto Mas é isso aí galera Se inscreve no canal Deixa o like Isso ajuda muito o canal Vai estar ajudando a gente E a gente vai estar fazendo O vídeo dele aí E deixando Para vocês aí Daqui a uns dias Falou Tchau